Opa, tranquilo, Rafael. Vou dar uma olhada aqui. Ó, vou dizer pra você. Pra fazer o toque, tem o método tradicional e temos o novo método. Qual você vai querer? Ó, doutor, vai com o método novo, né? Vai ser bem melhor, deve ser menos invasivo também, né? Boa escolha. E vou te falar, eu fiquei com tanto medo de vir aqui por causa disso. Vai doer quase nada, rapaz. Tá tranquilo. Conta as bordas.